Olá, pessoal! Começando, né, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Raquel. Gente, vou mostrar pra vocês aqui, né, um pouquinho da bagunça, gente, que tá aqui na minha casa. Meu Deus, tá muita bagunça. O meu filho, né, veio morar aqui em casa de novo, né? Aconteceu o imprevisto, então ele veio morar aqui comigo de novo, né? E vou mostrar pra vocês, gente, a bagunça que tá aqui, né? O caminhão do frete acabou de chegar aqui pra deixar as coisas dele. Vou tá aqui mostrando pra vocês. Aí vocês me acompanham aqui na organização, gente, que eu não sei se eu vou conseguir arrumar tudo hoje, né? Mas se eu não conseguir, eu faço outro vídeo, né, terminando de organizar. Então, vocês me acompanham aí, né, nessa organização. Gente, a mudança do meu filho já chegou aqui em casa, gente. Olha como que tá aqui, gente, só bagunça. A TV tá aqui, o sofá dele, colocou nesse cantinho aqui, ó, por enquanto. Aí eu tirei minhas coisinhas que estavam ali. Aqui tá a mesinha do computador, ali tá a cama, a roupa, gente do céu. Tá só a bagunça. Aí aqui no quarto, a cama tá ali. A gente só não vai organizar agora, nesse momento, porque o rapaz vai vir montar o guarda-roupa aqui, né? Aí assim que o rapaz montar o guarda-roupa, aí o meu filho que vai abaixar aqui a cama, né, colocar o colchão. Aí ele vai colocar a mesinha do computador nesse cantinho aqui, colocar aqui a TV. Então, por enquanto, não vai ter como, né, arrumar aqui essa cama. Até o rapaz vir montar aqui o guarda-roupa. Aí, gente, agora na cozinha tá assim a geladeira do meu filho aqui, ó. Essa geladeira eu vou deixar aqui na minha cozinha aqui dentro, e a minha pequenininha eu vou colocar na minha cozinha lá fora. Aí aqui, nessa cozinha tá assim, uma baguncinha. Tem umas coisas aqui, umas adilhas. Essa minha mesinha ali, esse negocinho aqui, né, de madeira, tava na minha sala, aí eu tirei e coloquei aqui, até organizar, né? E aqui fora, gente, tá assim, ó, uma bagunça. A cama de solteira que tava lá no quartinho, essa cama aqui, ó, tava lá no meu quartinho. Aí eu tirei ela, coloquei aqui, eu vou desmontar essa outra parte aqui, vou colocar na dispensa. Aí aqui, tem uma parte do armário do meu filho, ó. Tá aqui. Aí, eu tô querendo, né, pegar essa parte aqui e colocar aqui do lado. Aí aqui tá a outra parte do armário, a tampa daqui, né, tá ali no cantinho, né, a do tampão tá ali. Aí, essa parte de cima aqui, o marido vai arrancar, pra poder colocar a outra parte do armário aqui em cima, né? Aí, aqui nessa mesa tá assim, gente, olha isso. Só a bagunça. Aí, a minha máquina de costura, eu deixei ela aqui até arrumar um lugarzinho pra poder colocar. Essa parte aqui é a parte do armário, né, que vai ficar no lugar daquele lá. Aí, o fogão do meu filho tá ali, vou limpar ele depois. Aí, aqui tá uma bagunça. É, eu vou pegar aquela mesinha branca que tá ali na cozinha, gente, de canto, e vou colocar lá. Pra mim, poder pegar o meu filtro, né, e colocar lá no cantinho, porque agora aqui vai ficar sem espaço. Aí, eu vou ter que mudar o filtro naquele outro suporte, né? Aí, a minha geladeira da minha cozinha, aquela pequenininha, eu vou colocar ela nesse cantinho aqui, porque ali tem uma tomada. Então, eu vou colocar ali. Aí, vocês acompanham aí, gente, a organização aqui, porque... Meu Deus, tá muita coisa aqui pra poder organizar, né? Aí, a outra parte aqui, ó, desse armarinho aqui, né, que fica em cima da geladeira. Então, gente, aqui... O fogão do meu filho, gente, eu tô pensando em colocar ele aqui, ó. Aí, eu vou colocar o fogão dele aqui. Aí, o botijão, eu vou colocar ele lá onde tá os... O hanglight ali, aí, esse botijão, eu vou colocar ele lá atrás e colocar o fogão aqui. Aí, aqui tá o tampão, ó. Ali do armário. Só que eu vou... Eu acho, gente... Ah, eu vou deixar ali por enquanto, até eu comprar a pia, né? Que aí eu tirei isso aqui e coloco a pia. Eu tô precisando muito de uma pia aqui nessa cozinha, gente. Então, tá assim, ó. ó, só a bagunça, tem que organizar tudinho, aí vocês me acompanham aí, né, na organização, tem umas vazias aqui pra poder guardar, gente, tem muita coisa pra fazer. Gente, agora eu vou limpar aqui essa geladeira, né, vou passar um paninho lá dentro, vou limpar, aí eu vou tirar essa outra minha geladeira aqui, ó, eu vou tirar essa outra geladeira minha aqui, aí eu vou desocupar as coisas aqui dentro, vou deixar ali fora descongelando porque ela cria gelo, né, então eu vou deixar ela pro lado de fora, aí, é assim que ela descongelar, eu vou colocar ela na minha cozinha lá fora. E aí 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 Tchau. 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 Gente, já coloquei a geladeira aqui no lugar, ó, ficou aqui, aí vou esperar um pouquinho pra depois eu organizar as coisas, né, aí depois que ela dá uma geladinha aí eu vou colocar as coisas aqui dentro, organizar, ficou bem limpinha. Aí agora essa geladeira aqui, gente, eu vou pôr ela lá fora pra poder descongelar. Tchau. 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 ele ali, ó, naquele lugarzinho. Aí, gente, agora eu vou organizar, né, essa parte aqui. É, vou limpar aqui, vou organizar, colocar as coisinhas aqui. Tem bastante coisa aqui nessa mesa, ó, pra poder desocupar, que eu tô agoniada, gente, de ver essa bagunça. Nossa, eu fico doidinha. Então, eu vou limpar essas coisinhas, vou organizar ali. E vou limpar aqui também, organizar. Aí, o marido vai tirar depois essa parte aqui, né? Aí, o mesmo buraco que furou pra colocar isso aqui, vai utilizar pra poder colocar isso daqui, ó. Essa parte aqui, que vai ficar aqui em cima. Aí, tem um pequenininho também, né, que vai ficar aqui em cima da geladeira. E aí, tem um que vai ficar aqui. Tchau. 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 Gente, já ficou assim o armário, né? Finalizado. Ficou bem bonitinho, ó. Eu só não vou mostrar, é lá dentro, né? Que eu vou mostrar no outro vídeo, como ficou a organização. Então, essa cozinha aqui, né? Do fogão a lenha, tá assim. Eu só não gosto daquela escada lá, mas na dispensa aqui não cabe. Mas eu não gosto, gente. Aí ficou assim, ó. Aí, no próximo vídeo, né? Eu vou tirar essa prateleira, eu vou limpar, vou passar uma tinta aqui nessa parede. Então, aqui ficou assim. Aí, aqui eu coloquei o pilão de alho, o farinheiro, o saleiro. Coloquei esse kit aqui de utensílios aqui fora. Aí, ficou assim, gente. Bem arrumadinho, né? Organizado. Pessoal, então, esse foi o vídeo de hoje, né? A organização aqui da mudança, né? Aqui do meu filho aqui em casa. Então, aos pouquinhos, né? Vai se ajeitando. Aí, eu coloco no lugar, se não der certo, depois eu mudo de novo. Até se encaixar no lugar certinho, né, pessoal? Então, até mais, até o próximo vídeo. Tchau e fica todos com Deus.